E olha, o município de Tobias Barreto está em festa. É que até este domingo, dia 24, acontece a 11ª edição do Tobia Arte. Olha aí, na tela do BG, considerado o maior festival de cultura e artes do interior de Sergipe, lá em Tobias Barreto. E este ano, uma programação repleta de atrações. Vai ter teatro, dança, música, folclore e muito mais. Portanto, até este domingo, a capital da costura, que é Tobias Barreto, se transforma também na capital da cultura. Imperdível. Daqui eu deixo o meu abraço para toda a população de Tobias Barreto, ligadinha no Balanço Geral Manhã, ligadinha na TV Atalaia, TV dos Sergipanos.